Eu bato mais uma vez aqui, vou te mostrar agora como fazer o saque, você sabe que você indicando pessoas você ganha pelas indicações que você fizer, aí você pode sacar, o saque é toda segunda-feira, como é que você faz? Você vem aqui, tá bom? Você vem aqui em financeiro, aí você vem aqui em conta bancária primeiro, vem aqui em conta bancária, aí você informa a tua conta bancária, informa, cadastra, clica aqui em cadastrar nova, tá? Aí você vai informar aqui nesse campo aqui, aí você informa aqui, escolhe o banco aí, escolhe o banco aqui, clica aqui, aí aparece os bancos aí, vê se você tem banco aí, tá certo? Informa aí um desses bancos aí, que você tem, tem que ser no seu nome, tá? A conta tem que ser no teu nome, informou, cadastrou, tal, colocou aqui tudinho, agência, aquela coisa toda, tá? Grava, no final grava, gravou a conta aqui, tá? Gravou, agora você vai fazer um saque, como é que você faz o saque? Vem aqui, tá? Vem aqui ó, em financeiro, aí você vai aqui em financeiro, aí espera abrir uma aba aqui, aí você vem aqui ó, aí você vem aqui ó, em saque, lembrando que o saque é toda segunda, já tá cadastrada a conta que você quer receber, aí você vai fazer aqui ó, cadastrar novo, um novo saque, cadastra aí, aí pronto, aí vai aparecer, como essa conta não tem saldo, mas aí se tivesse saldo, você poderia, a pessoa poderia fazer o saque agora, né? Informar, então informar que o dia de solicitação de saque é toda segunda-feira, tá aqui ó, então fique atento, toda segunda você pode sacar, a partir de quanto? A partir de 50 reais, tá? Saldo precisa ser no mínimo 50 reais, aí você coloca aí, coloca o valor aí, escolhe sacar, pronto, o dinheiro vai tá em 48 horas, no máximo, o dinheiro vai tá na sua conta, tá bom? Um abraço, nós tamo junto sempre.